Boa tarde. Obrigada por terem vindo e obrigado por estarem aqui, especialmente nessa palestra. Eu resolvi não usar o microfone da Madonna, para não correr o risco de fazer o discurso que ela fez. Eu sou da mesma geração. Eu tenho 35 anos de profissão e muitos de vocês não têm 35 anos de idade. Eu estou há 22 anos trabalhando com comércio eletrônico, e com experiência do usuário, nas suas mais variadas vertentes. Além de dar aula, eu também trabalho. Então, eu tenho uma vida acadêmica, sou professora da Fundação Getúlio Vargas e sou executiva da MediaMath, que é uma empresa voltada ao programmatic buying. Mas o que eu vou falar aqui é sobre como essas duas coisas estão juntas, como a experiência do usuário tem que ser vista com muito carinho. Então, vamos rever o conceito de experiência do usuário, por favor. Eu tenho certeza que, quando vocês leram sobre neuromarketing e experiência do usuário, a primeira coisa que veio à cabeça de vocês foi isso. Ou foi o mapa de navegação, arquitetura de informação de um jeito, ou arquitetura de informação de outro jeito, na cara de wireframe. E vocês pensaram, bom, acho que ela vai falar sobre o que a gente deveria estar fazendo no nosso site, ou o que mudar, se eu aumento a letra, se eu diminuo, coloco uma cor mais agradável, vermelho funciona mais do que verde. Eu não vim falar sobre isso e nem sobre teste de usabilidade, porque isso é o mínimo que a gente devia estar fazendo em pleno 2017. É o mínimo. Eu sei que muitas das empresas aqui já fizeram, ou têm arquitetos de informação, já fizeram teste de usabilidade, ou estão colocando o seu esforço em testes A-B para melhorar todo o processo de trabalho e melhorar diariamente, semanalmente, conforme o teste vai melhorando, o resultado que está aí. Outras usam clicktail ou outras ferramentas que permitem que você faça o acompanhamento dos testes praticamente com um delay de cinco minutos. Então, o usuário acabou de entrar, ou melhor, ele entrou, fez a navegação que ele tinha que ter feito, e, cinco minutos depois, o sistema sobe a navegação e você assiste a uma navegação completamente sem viés, o viés que o teste de usabilidade te dá. Porque, querendo ou não, quando você diz que vamos testar um lugar ou vamos fazer o teste, alguma coisa se altera nesse usuário. E ele acaba, até culturalmente, a gente sabe que tem isso, a pessoa tenta te agradar, ou com a fala, ou com aquilo que ela vai fazer durante a navegação. Eu estou vendo o cabeça fazendo assim, porque eu sei que as pessoas que conduzem esses testes percebem a diferença quando comparam com um resultado como esse do clicktail. Estou falando de uma ferramenta, mas existem muitas por aí, é só uma questão de qual delas eu vou escolher. Essas mesmas empresas muitas vezes colocam ou o clicktail ou o crazy egg para poder fazer o mapa de calor. E tem coisas que a gente já sabe. O primeiro screen é o screen. Você não fez direito alguma coisa lá, I am so sorry, acabou a brincadeira, eu vou ver o segundo screen, um pedacinho dele, e, depois, o resto é praticamente perdido. Então, páginas que ficam fazendo montagem randômica, ad infinitum, são uma mera perda de tempo para todos nós. Tanto como usuários, como para pessoas que programam, porque estou só gastando dinheiro à toa. A pessoa, na segunda screen, já está, perdão do francês, de saco cheio, de ver sempre as mesmas coisas. Vocês são tão clientes quanto eu. Eu não estou falando nada que ninguém nunca tenha percebido. Então, por que diabos continuam fazendo? É uma pergunta, só uma pergunta. Uma coisa interessante que eu percebi ao longo desses anos. Nós ainda temos um problema com o analytics, web analytics e diversos analytics da vida. Uma parte diz assim, é muito caro, vou colocar a versão gratuita. E aí vem só um pedaço do que você pode ler. Já é melhor que nada, mas, se você fizer, como em alguns lugares eu vi fazendo, eu vou colocar, eu não vou fazer o caminho, eu não vou fazer o path. Eu vou só ver a home, eu só vou ver o produto, eu só vou ver tudo separado. Já vi gente fazendo assim. Ó, senhor, piedade de nós. Meu querido, é a mesma coisa que ver um elefante às cegas. Você só está vendo o pedaço, você não sabe que diabo de bicho é aquele. Porque o que interessa para nós é o que a gente vê na loja física. O sujeito entra. Na hora que o vendedor se aproxima, você fala, estou só olhando. É assim ou não é? Então, se você não sabe qual é o caminho, não deixa o sujeito andar e não vê todo o caminho, como é que você quer saber se ele está comprador ou não comprador, se ele gostou da sua vitrine, se ele gostou do lugar onde você colocou? Como? Uma mera pergunta ilustrativa de por que, como em muitas situações, ainda estamos às cegas. Outra coisa. Meu amor, o Google é fofo, lindo, permite que você faça a certificação online. Por que você não faz? Como professora, eu me pergunto todo santo dia, porque fica uma coisa assim de repetir palavra sem saber que diabo é aquilo. Então, por favor, eu sei que muitos estão falando, puxa vida, mas você está falando umas coisas, eu fiz, eu fiz, ou eu sei, eu sei. Ok. Faz a certificação, é importante. Não repete palavras sem saber. Eu vou falar de uma aqui, que eu, como pessoa que está prestando treinamento só sobre programática, todo mundo repete, ninguém tem a mais vaga ideia do que é, que é algoritmo. se eu perguntar aqui, me diga o conceito de algoritmo, levanta e me fala, academicamente, do que é composto um algoritmo, eu aposto que não tem alguém que faça isso. E que se garanta. mas todo mundo repete a palavra. Isso é uma bronca. Isso é uma bronca porque a gente tem um hábito de usar modismo e de, muitas vezes, por causa do modismo, não saber qual é a melhor direção a tomar. Tem muito treinamento gratuito, certificação gratuita disponível, tem aulas, tem professores, por favor, entendam que essas pessoas estão ali para ajudar e guiar. Outra coisa. Aqui. Isso aqui, para mim, é um dos exemplos do que a gente fez enquanto eu estava trabalhando para o Buscar Pé. Isso aqui é um dos muitos mapas. Esse aqui é o mapa invertido de calor de um eye tracking. E, como vocês podem ver, existem áreas que são muito lidas, que são de grande interesse. Valendo o ponto para a nota, no topo, à direita, o que temos? Just one guess. Chuta! Não, não é o carrinho, não. Ali tem um banner. Ali tem um banner que ninguém quer ver. Porque, quando falamos de experiência do usuário, falamos de muitas coisas. A experiência não é só o site. A experiência é um conjunto de decisões tomadas pela empresa que, no seu todo, uma se junta com a outra, como se fosse um Lego ou um quebra-cabeças, para compor uma imagem de quem você é como empresa. Se você escolhe colocar a mensagem errada no lugar errado para a pessoa errada, não espere que ela olhe para o seu banner. Não espere que ela olhe para as coisas que você colocou, inclusive, na tela. A experiência é composta de muitas coisas. E eu gosto muito dessa mandala. Eu mando a apresentação para vocês, gente. Calma. Eu mando. Eu gosto muito dessa mandala porque ela coloca aí em volta algumas dimensões que a gente não tenha o hábito de ver quando pensa em experiência do usuário. Normalmente, quando a gente olha a experiência do usuário, olha essas duas coisas. A interação e os elementos que compõem a página pelo lado de design, tecnologia, etc., que são essas que estão aqui, do lado esquerdo. Todo mundo pensa em experiência do usuário, pensando em arquitetura de informação e, eventualmente, eventualmente, usabilidade. Os designers se descabelam para convencer que aquilo que eles estão falando não é qualitativo, mas tem impacto quantitativo. É verdade ou não é? Difícil provar porque, na verdade, é um conjunto de coisas. Quando eu perco um cliente, eu perdi o investimento que eu fiz em publicidade, eu perdi o esforço que a minha equipe de vendas ou de compras fez para comprar um produto mais barato e poder vender com uma melhor margem, e eu perdi a oportunidade de fazer branding, não só do produto, mas de mim mesmo. Então, é um conjunto de coisas quando eu erro na hora de fazer uma interface. Mas não é só isso que a gente vai falar. Eu tenho que falar do outro lado da experiência, que é esse lado onde eu falo da marca, de como eu construo a minha marca como comércio eletrônico, como eu mantenho o meu fôlego diante da competição, como eu entendo a intensidade da compra e eu aceito que essa intensidade é diferente conforme a categoria de produto e o tipo de produto que eu estou comprando dentro dessa categoria. E que cada coisa, cada compra, tem uma duração diferente, que é a história da jornada. é o ciclo de compra e a jornada de compra, que são duas coisas ligeiramente diferentes. Já vou falar sobre isso, que a gente raramente olha. Quando a gente compra, gente, a gente compra por uma questão hoje em dia que, pelo menos para nós e uma boa parte da população, não é uma questão de necessidade. Eu suponho que vocês nem se lembrem da marca do sal que vocês têm em casa. mas vocês prestam atenção na marca da TV e na marca do carro, no modelo do carro, porque isso tem significado social. Eu sei de gente que tem iPhone, mas não tem, mas o salário não dá até o fim do mês. Eu sei de gente que tem carro, mas não tem casa. É todo o significado social. O carro eu mostro para todo mundo, a casa eu não abro para todos. Então, quando a gente compra, a gente compra com significado social. E, muitas vezes, eu vou comprar coisas que são além do meu bolso, e aí nós vamos para a neurociência, porque a gente tem um cérebro reptiliano, que é o cérebro que a gente mais usa boa parte do tempo, e que a história começa assim. E quem já ouviu esse trabalho sabe bem disso. que, na hora que você está comprando, vou pensar em uma televisão, um aparelho de televisão, eu começo assim, a querer o aparelho. Eu vou a um churrasco na casa do meu amigo, meu amigo, de passagem pela sala, me mostra uma TV de 68 não sei quantas polegadas, enorme, novíssima, e diz, vamos para o churrasco. Naquele exato momento, você, morto de inveja, descobriu que a sua TV acabou de ficar obsoleta e que você precisa trocar. Somos humanos. E aí começa a saga. A saga é sensacional. Começa assim. Volta para casa, é infeliz, entra no celular, entra no laptop, olha alguns comércios eletrônicos e começa a perguntar para amigo, entra na loja, sai da loja, entra na loja, sai da loja, pergunta para amigo, não sei o quê. Vai olhar de novo no comércio eletrônico, descobre que as fotos são ruinzinhas e que não mostram os detalhes mais sexys da TV. Aí você vai para a Sony, vai para a LG, vai para onde estão os detalhes sexys e a definição que você procurava, e você olha. E você começa, se for desse perfil, não vou dizer se é homem ou mulher, porque não é o caso, mas eu vou olhar todos os detalhes técnicos e vou fazer planilhas e comparar. E, quando eu chegar na loja, o vendedor vai falar que está aqui, você estava procurando, mas eu tenho esta. E nós fazemos em módicas parcelas. E aí toda a sua lógica vai para o espaço. porque entre um mamute pequenininho e um mamute grandão, eu prefiro sair com um mamute grandão. Né? Isso somos nós, comprando, pensando no significado para o outro. Nada como caçar um mamute bem grandão. O fôlego da marca. Obviamente, quando eu estou diante de uma situação em que eu entro no comércio eletrônico e eu tenho que fazer, eu olho, eu coloquei no carrinho, aí eu entrei, eu vou entrar para comprar, eu me lembro que eu não tenho cadastro. Duas coisas podem acontecer. Uma é eu dizer que eu tenho cadastro na outra loja. e eles já me entregaram direito. Para quê que eu vou fazer este cadastro que parece uma via cruzes? Você pergunta o nome da mãe, não sei se vocês sabem, é o único permitido, não é para pedir o nome do pai, por lei. Para quem não sabia, é verdade. Então, você pode pedir o nome da mãe, mas você não pode pedir o nome do pai. Onde você morre, onde você mora, não, assim, como uns detalhes, que parece detalhe e, obviamente, ajuda numa logística, mas eu não vou dizer que, como usuária, eu estou a fim de te dizer todos os detalhes, principalmente se eles forem pré-requisito para eu fechar o cadastro. Vocês sabem disso. E aí vem o pessoal de risco e pede RG. Se vocês ainda têm RG no formulário de vocês, vocês sabem que a única coisa que importa é o CPF. eu tenho certeza que 99% da audiência que está aqui só usa o CPF, mas ainda vejo em muitos comércios o tal do RG, porque alguém cismou com ele. E isso, a menos que você tenha uma coisa extremamente exclusiva, te tira o fôlego diante de uma competição. Intensidade. Vamos lá à jornada do cliente de novo. tem coisas que eu não tenho a menor intensidade, porque é uma coisa muito rápida. Eu vou comprar um livro, eu vou... O livro tem aquele título, o livro tem aquele formato, aquele autor, não tem nada de novo nele, portanto, o meu envolvimento e a intensidade de diálogo com aquele produto é muito pequena, porque eu sei que 50 tons de cinza são 50 tons de cinza. Tem novidade ali? Tem uma, não é? Mas, quando eu vou comprar um carro, tem uma outra coisa que torna a relação intensa. Existe um risco, um risco de dinheiro e um risco social. E isso torna essa conversa mais longa e mais intensa, mais permanente por um longo período de tempo. E isso vai para um outro item. De novo, a história da comunicação. Por que vocês ainda acreditam no último banner? Foi o último banner que vendeu. E aí fica jogando o banner, enchendo o sapato, para não falar outra coisa, do usuário e perseguindo o usuário até a morte, mesmo depois de ele ter comprado. Posso perguntar por quê? É para enlouquecer, porque vocês, como usuário, também não gostam. Mas vocês se decidem por ferramentas, caixas pretas, que só fazem isso, porque são limitadas, como ferramentas de, se dizem, programática. Então, quando a gente está falando de produto e a gente está falando de intensidade, esse é o momento mais delicado, porque eu preciso parar de pensar no imediatismo e entender que a jornada de compra de um produto não acontece como nos meus sonhos. Eu ponho o estímulo, ele procura o meu produto no dia seguinte e vai usar e experimentar. Na verdade, existe todo um envolvimento, maior ou menor, dependendo do tipo de produto. E, óbvio, que diversos pontos de contato vão fazer com que o conjunto da obra termine com eles fechando o negócio com vocês. Portanto, a experiência do usuário não é só o site, mas é todo o processo de comunicação que vocês escolhem. Se vocês não orquestram essa conversa ao redor desse cliente, ele vai escolher de outra maneira. E ninguém gosta de ser aborrecido. Lembra a história de entrar na loja e o vendedor chegar em cima? Não façam isso. Hoje, estamos em um momento em que as ferramentas de DMP, os bancos de dados, o uso de estatística permitem que entendamos essa trajetória e consigamos manter a conversa ao longo do tempo da maneira correta. E isso leva a uma boa experiência. Não ficar enchendo o sapato o tempo inteiro com o mesmo banner, mesmo depois do sujeito ter comprado. Outra coisa. por que usar bancos de dados, estatística, DMPs, enfim, mais um acrônimo para a vida da gente, etc., etc.? Por que usar isso? Porque as pessoas se agrupam por... Porque essas ferramentas agrupam as pessoas pelo jeito que elas navegam, pelos indicadores de que elas estão propensas a comprar. eu sou uma pessoa que, naturalmente, sou compradora de viagens com cinco tacapes no mínimo. O que é isso? Não tem luz, não tem água encanada e não tem acesso à internet. That's me. Porque, se eu quiser descansar, eu preciso sair do circuito digital. Então, mínimo de cinco tacapes. Agora, vocês ficam imaginando só para que canta eu vou. Se vocês entraram no meu Facebook, vocês vão ver. Estou sempre com um backpack, com alguns quilos nas costas e caminhando quilômetros e quilômetros no meio de um lugar onde, se eu sumir, já era. Mas eu não sou compradora de coisas, de outras coisas, hoje. Aconteceu recentemente de eu ter que trocar de carro porque o motoboy passou do lado do meu carro e arranhou de ponta a ponta. Então, de um dia para o outro, eu mudei a minha navegação. Se vocês estão olhando para mim sem entender a minha navegação e só olham para mim mulher, 57, classe AB, que até hoje eu não entendi o que é, e professora da GV, vocês vão achar que eu vou sair comprando um sedã, sempre. E nunca ia imaginar que eu sou da turma do Escala Montanha, passa fome e gosta de TACAP. Nunca ia imaginar um negócio desse. Vocês não sabem disso, vocês não sabem do que eu sou compradora. Vai acontecer com vocês na escolha de comunicação o que aconteceu naquela página que eu mostrei. Vocês vão me mostrar alguma coisa e eu não vou ver porque eu não estou compradora daquilo. E aquilo só serve para me aborrecer. faz parte da minha experiência com vocês, olhar o banner e dizer... Outra coisa, que era o que a gente estava falando, cada produto é de um jeito. Quando estou comprando viagem a trabalho, óbvio que o meu envolvimento é X e é único, eu sozinha comprando minhas passagens, e, quando estou comprando passagem de férias, se tiver mais alguém, obviamente, essa decisão é em conjunto e é muito diferente da primeira decisão. Comprar livre é diferente de comprar carro. Gosto muito desse gráfico. Uma coisa que a gente não sabe ou não vê com frequência é o pessoal olhando a atribuição e entendendo que, por exemplo, para comprar um carro, eu vou fazer... Eu vou a 18 lugares digitais diferentes antes de me decidir pelo produto. Para ir a um restaurante, eu vou a seis lugares digitais diferentes. E vocês achavam que era o último banner, não é? Desculpe. E aí a gente volta para o UX tradicional. Acho que é uma questão sempre de entender quem é o nosso cliente. Uma das coisas que eu percebi ao longo dos anos trabalhando como profissional da área de design thinking, que foi o que eu fiz nesses últimos vinte e poucos anos, foi que cada um dos empreendedores com quem eu falei, cada um dos gerentes de marketing de comércio eletrônico com quem eu conversei, todos eles sabiam exatamente quem era o seu público, sem nunca ter visitado a casa de nenhum deles, sem nunca ter ido viver a vida de nenhum deles, sem nunca ter feito um estudo etnográfico. Vocês só olhavam os números. Nós estamos falando de gente. Nós estamos falando de gente que muitas vezes compra o que não pode para aparecer o que não é. Nós estamos falando de gente que se organiza, se organiza para poder ter o que quer. E de gente completamente perdulária, desorganizada, que compra só porque está interdiado ou deprimido. Vocês não sabem quem são essas pessoas, vocês não sabem o tamanho desses grupos, vocês não sabem quais são os agentes motivadores. E vocês fazem uma comunicação, um banner, e acham que estão falando com essas pessoas. Vocês fazem um site que não se adapta a todos os públicos e acham que estão criando um bom lugar para eles. É 2017. Está na hora de pensar diferente. Esse é um exemplo de trabalho bem feito para a EP, da Nasty Gal. A Sofia Maruso conhece muito bem o público dela, até porque ela faz parte. Coloca pequenas brincadeirinhas umas conversas boas e faz um bom trabalho para lá. Mas ela tem certeza de uma coisa, que, mesmo o aplicativo dando bom resultado, boa parte do tempo o aplicativo faz parte da jornada. Eu não fecho a compra muitas vezes no aplicativo. Eu fecho na web, porque eu quero um detalhe a mais. Roupa, por exemplo, eu quero detalhe da renda, do zíper. e por aí a gente vai para cada um dos produtos. Muitas vezes eu invisto loucamente no aplicativo e onde eu vou realmente usar é para chegar no vendedor e dizer, dar uma olhada aqui no preço. Se eu não atribuir o verdadeiro valor ao aplicativo durante a jornada, eu vou achar que estou falhando com o aplicativo. Então, é preciso colocar expectativas corretas para cada um dos canais, porque isso é o composto da experiência. E usar os dados que eu tenho. A gente hoje tem um monte de dados de geolocalização. A gente tem ferramentas que são capazes de saber se está chovendo, se você navegou por um produto ou pelo outro, se você é homem ou mulher ou tem probabilidade de ser ou realmente cabe dentro daquele perfil. e o que eu vou entregar. Então, pode ser probabilístico ou determinístico, depende muito da ferramenta. Mas eu posso saber exatamente com quem estou falando. E, ao entregar a mensagem correta no lugar certo, eu estou criando uma boa experiência e economizando muito dinheiro. Além do mais, eu estou elevando o valor da minha marca ao criar uma boa experiência. Voltando ao UX, tradicional. Tudo isso faz o conjunto, mas eu não posso esquecer do site. Eu achei que, depois de ter dado inúmeras palestras aqui e falado que conserta essa cor ou usa essa outra cor, esse tamanho, etc., nessa altura do campeonato não fazia mais sentido falar sobre isso, mas fazia muito mais sentido falar sobre o conjunto da obra, inclusive na hora da logística e da logística reversa. não basta ter atendimento ao consumidor e receber a reclamação. Precisa se preparar para responder. Eu sei que é difícil, eu sei que é caro, eu sei que logística é complicado, complicadérrimo, caro, impostos à parte, mas, se vai resolver ou brincar, tem que saber brincar para poder descer no play. a todos aqueles que fazem um excelente trabalho, meu muito obrigado, porque eu sei que muitos fazem um excelente trabalho e eu não estou falando disso, eu estou falando do conjunto de escolhas, porque a gente esquece, a gente olha o UX, eu vou a qualquer lugar, tem o departamento de marketing, o departamento de logística, os de TI, que são sempre os últimos a ser chamados. Depois que todo mundo decidiu tudo, vocês passam para TI, e tem que se vire. Em vez de ser uma reunião onde todos estão ali, porque, afinal, de contas, a história é assim, a TI é que não fez, o designer é que me deu isso, porque o outro que errou na logística. Deixe-me avisar só uma coisa, é um barco, o buraco não está lá, o buraco está no barco e você está nele. parem de apontar o dedo para os outros e comecem a fazer reuniões onde esteja todo mundo, não deixe até ir para o último. Pode ser que vocês tomem decisões melhores e descubram que as decisões que vocês tomaram não vão ser passíveis de ser implementadas tão cedo. pensem que vocês estão, como grupo, montando uma experiência e marketing está envolvido, programática está envolvida, o pessoal de design e todos os demais. É um conjunto. Correto? Não adianta fazer só um pedaço. E o UX é isso aí. É bem maior do que só um pedacinho. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado. Obrigado.